Outra pra ver Como você deixou o lugar Do tempo que levou pra arrumar Aquela gaveta Entra pra ver Mas tira o sapato pra entrar Da local, meio lugar Algumas certezas Pra não te machucar Não tem porquê Pra ajudar teu analisar Desculpa Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Se você quiser Alguém pra amar Ainda Hoje não vai dar Eu vou estar Te indico Alguém Mas fica um pouco mais Que tal mais um café A linda lenda disso Que bom Mas se você quiser Alguém pra amar A linda Mas se você quiser Alguém pra amar A linda Se você quiser Alguém pra amar A linda Mas se você quiser Alguém pra amar A linda Desculpa Não vou cuidar Não vou estar Te digo Alguém Não vou cuidar Não vou cuidar Não vou cuidar Não vou cuidar